Olá, seja bem-vindo ao terceiro vídeo dessa pequena série sobre gestão de riscos voltadas a trajetórias de vida e objetivos pessoais. No primeiro vídeo, você lembra, contextualizamos os riscos que julgamos possíveis para atrapalhar a narrativa de sua vida quando buscamos partir de um ponto A para um ponto B. Se você ainda não assistiu, basta clicar no link logo aqui acima. No vídeo 2, detalhamos as questões dos riscos de morte prematura, invalidez, doenças graves, que podem abortar sonhos ou interromper trajetórias familiares bem encaminhadas e como podemos minimizar esse tipo de risco. Também está disponível nesse link. Hoje quero entrar em um outro tipo de risco, o de gastar mal os seus recursos. Conforme eu citei no primeiro vídeo, pode parecer que isso não seja tão grave no primeiro momento. Mas no médio e no longo prazo, esse processo ceifa qualquer possibilidade de progresso. Eu quero aqui entrar no detalhamento de finanças pessoais, pois isso você pode encontrar dezenas de palestras sobre o tema e em nossa sessão de aprendizado lá no site da Focalize. E tudo gratuitamente. Basta você clicar também no ícone acima e já será direcionado diretamente ou nos links logo abaixo desse vídeo. Quero visualizar a floresta de cima. Quero passar a ideia de enquadramento de realidade e de contexto. Mas antes de entrarmos nisso, queria te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar de Matrix da Classe Média? Para quem viu esse brilhante filme, que virou um clássico, vai lembrar do conceito de realidade paralela e de desconhecimento em que as pessoas viviam dentro da Matrix. Mas o que isso tem a ver com nossa realidade? A Matrix da Classe Média é aquela que te prende no médio, no ok, não te deixa ir além. Traduzindo no universo do seu contexto financeiro, é o pensamento de investir é só para os ricos. É para quando sobrar algum dinheiro. E obviamente que ele nunca sobra, não é? Trabalha pelo dinheiro e nunca pensa que o dinheiro vai trabalhar para você. Tem medo de investir nas oportunidades. Nesse modelo, não consegue nunca acionar o ciclo da prosperidade. Mas afinal, que ciclo é esse? A nossa vida financeira está ancorada basicamente em três caixas. A primeira caixinha é de receitas, a segunda caixinha é das dívidas e a terceira caixinha é dos investimentos. Na caixa das receitas, é tudo o que conseguimos oferir com o nosso trabalho, resultado de investimentos, renda passiva e etc. É a coluna dos ativos. Na caixa das dívidas, são as saídas dos recursos. E aqui separam em dívida boa e dívida ruim. E já te explico. O que seria uma dívida boa? É aquela que, através dos ativos adquiridos, faz com que aumente a sua coluna de receitas ou diminua a de despesas. Deixa eu te dar um exemplo prático. Você é um vendedor e compra um carro, onde terá condições de aumentar a produtividade das suas visitas e, por consequência, das suas vendas. A caixa das dívidas aumenta a caixa de receitas, proporcionando a possibilidade de repassar algo, inclusive, para a caixa de investimentos. A caixa de investimentos sobe e passa a gerar receita passiva para a caixa das receitas. Bingo! Entramos num círculo virtuoso e o dinheiro passa a trabalhar para você. E na contraparte? O que é uma dívida ruim? Lembro de uma vez quando viajei para os Estados Unidos com minha esposa e um outro casal de amigos. Existia aí num terceiro casal que gostaria de participar, mas não tinha os recursos. Tiveram uma ideia genial. Venderam o carro de trabalho, que já estava quitado e era fonte de receita, e fizeram o financiamento de outro veículo para mais 50 meses. Passaram a pressionar o orçamento de uma forma desnecessária para atender um desejo de curto prazo, ao qual não queriam admitir não ser possível declinar. Esse é o típico exemplo do paradoxo da classe média, ou de quem está preso na famosa Corrida dos Ratos, termo que foi esculpido pelo investidor americano Robert Kiyosaki, que ficou famoso pelo livro Pai Rico e Pai Pobre, que aliás, leitura obrigatória para quem se sente dentro dessa matriz. Vivemos uma vida que não é a nossa naquele momento. Não quero aqui ser reducionista e decapitar alguma ambição. Ambição é bom e te tira, obviamente, da zona de conforto. Mas, de alguma forma, te jogar para esse ciclo vicioso de tentar colocar São Paulo dentro de Campinas, pois esse comportamento recorrente, esse sim, não vai te levar a lugar nenhum. E como estamos falando de projetos de vida e de como alguns tipos de risco te tiram dessa trajetória e te tiram dessa intencionalidade, não controlar esse ciclo das finanças é muito sério. E aqui eu te convido para uma reflexão. Será que você não está preso dentro dessa matriz? Se a resposta for não, parabéns. Esse risco não irá atrapalhar sua trajetória e já podemos partir para o nosso último risco, o qual irei tratar no próximo vídeo, o risco de investir mal. Agora, se a resposta for sim, eu tenho uma boa notícia. É mais fácil do que parece sair desse ciclo. Basta aprender alguns conceitos de planejamento que ensinamos nessas palestras e, obviamente, colocar a disciplina financeira em sua vida. As palestras, conforme eu falei no início, você assiste lá no portal Focalize gratuitamente. E aqui fica um convite. Se você tivesse uma escolha, qual a pílula que você escolheria? A azul ou a vermelha? Até o nosso próximo vídeo sobre essa série Gestão de Riscos. Um grande abraço e eu vou tomar a pílula vermelha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí